Tá calor, hein? As temperaturas aumentaram e a Defesa Civil, em parceria com a Sabesp, está aqui no Marco Zero de São Paulo para uma ação de distribuição de água. Nesses dias mais quentes, é importante se manter hidratado. Beba bastante água, mesmo que não esteja com sede. Evite fazer atividade física nos horários mais críticos. E se tiver que se expor ao sol, use protetor solar. Pra você que tem pet, tome cuidado ao passear com seu bichinho. Opte por horários mais frescos, como o começo da manhã ou o fim da tarde. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 e nos acompanhe nas redes sociais pelo arroba Defesa Civil SP.